E aí pessoal, tudo bem com vocês, aqui fala o Stonkler, mais um vídeo pro canal AppStoneGames. Dessa vez estou aqui com mais uma snapshot de Minecraft, onde foi adicionado poucas coisas, teve mais condições de bugs do que coisas adicionadas. E as coisas adicionadas são mais para os mapmakers, fazer mapas de aventura, essas coisas. Certo, vamos lá, a primeira coisa que foi adicionada, a única coisa que foi adicionada são esses trapdoors de ferro, iron trapdoors, a mesma coisa que essa trapdoor aqui, a mesma coisa que tem a mesma propriedade que a porta de ferro, só pode ser aberto com sinal de redstone, aqui ó, você não consegue abrir com a mão nem nada, só com sinal redstone mesmo. É, essa é a única coisa que foi adicionada, também foi adicionada essa coisa aqui ó, vocês estão vendo aqui, no baú, nesse baú tem quatro diamantes, e uma cabeça, minha cabeça aqui ó, minha cabeça aqui, vocês estão vendo. Ah, eu esqueci de dizer em outro snapshot agora, as cabeças, tem uma, tem aquela esquina mais, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, é, tem meio que uma, tem uma camada mais aqui ó, mais ou menos aqui, da minha esquina, minha cabeça, tem uma camada mais, então ele, tem meio que uma camada mais bem aqui, não sei se dá, vai, dá para ver direito, mas tem, uma camada aí, mas né, como que você pode ver aqui, tem quatro diamantes e isso, antes, quando você apertar com a rodinha do mouse, que é a rodinha do mouse, você, pegar o item que estava aqui, pode pegar esse, esse aqui, qualquer item aqui, sem procurar no inventário, só apertar com a rodinha do mouse, como você sabe, você, não tem nada aqui ó, não tem nada, agora, se vocês pegarem aqui, segurar o, a teca control, o control, e aperta com a rodinha do mouse, você pega aqui, já pega os itens também já, aqui ó, e isso já pega os itens aqui ó, já tem até aqui, isso aqui, aqui a minha cabeça, os blocos diamantes, estão tudo aqui já, você pode vir aqui ó, colocar aqui um monte de baús, todos iguais, vai ter a mesma coisa aqui ó, coloca um baú aqui, coloca outro aqui, vai ter a mesma coisa aqui, todos os baús, igualzinho, vai ter tudo aqui, e aqui embaixo vai ter essa flag aqui, NBT, não sei o que significa ainda, ainda não sei o que significa, mas é isso, aqui então, a mesma coisa que funciona com os command blockers, você pega aqui ó, não tem nada aqui, segura control, aperta com o botão de, quer dizer, a rodinha do mouse, já vem comando aqui ó, você aperta o botão aqui, e tem a porta pra cá, a mesma coisa aqui, você aperta o botão, e tem a porta pra cá, a mesma coisa, a mesma coisa com o command blocker, fornalha, dispenser, não sei, qualquer coisa aí, que você tiver, que eu posso guardar itens, funciona, aqui as tochas, tiveram meio que uma atualização, agora eu vou ser, é, eu não sei explicar direito, as tochas, é, estão, é, mais visíveis, não sei, a parte de cima aqui, dá pra ver melhor, não sei, muito bem como explicar isso, mas tem uma pequena diferença aí, não sei se você vai conseguir ver, mas tem uma pequena diferença, eu não sei se vai dar pra mostrar pra você, né, porque também não sei explicar direito, como que está, né, funcionando, como funciona essa coisa, aqui, né, vocês estão vendo aqui a dispenser, com o command blocker aqui, o spawn d, que estão com aquela flag, aquele, escrito nbt lá, porque eu copiei, né, pra colocar dentro do command blocker, quer dizer, dentro da dispenser, já com o comando pronto, agora se eu apertar o botão aqui, e ele vai, é, vai atirar o command blocker pra cá, e ativar o command blocker, vocês vão ver agora, ó, faz isso, ativa o command blocker, viu, já invocou uma galinha aqui, ó, dá o comando pra invocar galinha, aqui, invocou uma galinha, eu quebro aqui, invoco um porco aqui, ó, quebro de novo, já invoco uma vaca aqui, invoco um lobo aqui, ó, você pode ver o comando aqui, estão todos aqui, aqui, sumo, invoco um enderman, aqui, ó, comando tá aqui, primeira coisa que fosse ocultê a porte, sei lá, pra matar a pessoa, qualquer comando funciona, o enderman acabou de se transportar, ó, e o zumbi, game, game, é, acabou aqui, qualquer coisa funciona com o command block, desde, é, pra sumonar coisa, ou pra matar, não sei lá, fazer, ficar noite, dia, qualquer coisa funciona, bom, isso aqui é meio que barreira de condensão de porco, o porco é altamente perigoso, esse porco é altamente perigoso, eu só fiz isso pra enfeite mesmo, não tem nada a ver com o snapshot, só fui pra enfeite mesmo, eu fiz espirais aqui, meio que soltando raiozinhos pra fazer uma barreira aqui, não é nada demais, é só, uma, sei lá, eu gosto de fazer, ficar fazendo essas coisas, bom, o coisa que, a outra coisa que foi adicionar aqui é meio que isso, ó, fiquem atentamente olhando pra esse porco aqui, você aperta o botão aqui, ó, o porco, o porco vira um porco zumbi aqui, ó, viram, agora você aperta o botão aqui, volta a virar um porco, aperta o botão aqui, vira um porco zumbi, e isso, viu, e vira um porco, o novo comando que foi adicionado é esse aqui, é barra execute, que é pra executar um comando aqui, pra executar dois comandos em um único command block aqui, ó, executa esse, é, nas entidades que eu escolhi na entidade do porco, é, aqui a coordenada, a partir do porco, quanto, é, quanto que vai mover, é, mover pra, é, sumonar o bicho, aqui é o, sumon, pig zombie, que é o porco zumbi, aqui, é, coordenado também, se, é, os, se você não quiser que, é, mova nenhum bloco, depois do porco, você só coloca nada mesmo, coloca esses, tio, sei lá, como que é, isso aí, você aperta o botão aqui, e sumon, meio que, porco zumbi, do lugar onde estava o porco, né, e, se eu aperta esse botão, vai sumonar o porco no lugar onde estava o porco zumbi, aqui tá o comando aqui, de, pra até aportar o porco, pra, sim, box pra baixo, né, porque se você, é, se eu não, não deixar esse comando aqui, ó, eu vou, peraí, vou copiar esse comando aqui, ó, sim, certo, tá copiado, se eu apertar aqui, ó, se eu apertar o botão aqui, vai meio que sumonar o bicho aqui, só que não vai, é, não vai, desaparecer o porco, então você tem que colocar esse comando aqui, pra, por, que possa desaparecer o porco, é a mesma coisa aqui, ó, pra, ter, p, o porco zumbi, sem box pra baixo, você, clica aqui, ó, e eu, isso, esse é o novo comando aqui, ó, o comando aqui, é, é, bem simples, execute, é, entidade, o, o tipo da entidade, que é o porco zumbi, é, coordenado aí, pra, espalhar um, é, espalhar um, 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 um mob no lugar dele, também funciona pra espalhar bloco, sei lá, qualquer coisa funciona, espalhar item, também funciona, bom, agora vamos pro, ó, um lobo aqui, bom, agora vamos pro próximo aqui, né, que é, esse aqui, ó, esse aqui é bem legal mesmo, é, tipo, você tá olhando aqui, ó, aqui a porta, é, deixa eu ativar isso aqui, você tá olhando aqui a porta, de boa, a porta não abre, não faz qualquer, não faz nada, mas se você virar aqui atrás, tá dando um pouquinho de lag aqui, né, porque o mapa é muito grande, eu coloquei no, é, pra criar um bioma amplificado, então tá, meio que dando lag aqui pra mim, aí, a porta abriu, se eu virar aqui, a porta abre, eu posso passar, velho, eu posso passar pra minha porta, mas se eu virar aqui, a porta fecha, não consigo mais passar, não consigo mais passar aqui, ó, não consigo mais passar, porque, esse é o novo comando que foi adicionado aqui, ó, eu vi pra cá, aqui, ó, viu, como é esse aqui, ó, é o teste for, ó, aqui, lança meio que o monstro da redstone, e aqui é o novo coordenado que fizeram pra, de ângulo, que você está olhando, tipo aqui, ó, aqui, esse é o ângulo mínimo, e esse é o ângulo máximo, eu coloquei aqui pra, pra 180 graus, se eu olhar pra 180 graus, pra cá, a partir daqui, a porta já abre, a partir daqui, a porta já abre, aqui também, dos lados, dos lados, a porta abre, mas se eu olhar pra esses lados, aqui, a porta não vai abrir mais, aqui eu coloquei zero pra, porque, eu acho que esse é horizontal e vertical, não, esse é vertical, eu não tô lembrando direito, se você apertar F3 aqui, você consegue ver, lá onde está escrito o facing, na parte do facing, bem aqui, ó, bem aqui nessa parte do facing, aqui, ó, aqui está o ângulo, os ângulos, aqui, aí está 97,7, você olha aqui, ó, negativo, aqui, ó, ali estão os ângulos, é só você colocar aqui, pronto, e já, já fica feito o negócio, pronto, a porta está aberta, a próxima coisa aqui, né, que, é um bloco, é uma porta com senha, que, que serve muito pros mapmakers, na verdade, tudo que eu ia mostrar agora é pros mapmakers, essa é uma porta com senha, você não consegue abrir, né, até que esteja com a senha, certo, aqui é o, é, o painel onde você coloca a senha, eu vou pegar o bloco de diamante, aqui, ó, tá, eu vou pegar outros blocos aqui, só pra mostrar pra vocês, gelo aqui, ó, tipo, eu coloco aqui, e, ponto, a porta se abre, nossa, como se fosse mágica, que a porta se abre, se eu colocar outro bloco aqui, a porta se fecha, porque a combinação está errada, você pode colocar aqui outros blocos, aí, a porta se abre de novo, coloco aqui, a porta se fecha, opa, qualquer coisa errada, agora se eu colocar gelo aqui também, eu acho que não vai funcionar, ó, não funciona, porque não é o bloco específico, não é o bloco de diamante, aqui, ó, porque eu coloquei aqui, esse é, meio que a combinação, essa combinação tem que usar bloco de diamante, não, não vale usar bloco de, de gelo, qualquer outro bloco, não vale, esse é exatamente o bloco de diamante, aqui, ó, abriu o negócio, o comando é esse aqui, simples, é o teste for bloco, que é, o novo comando que eu vou adicionar, o teste for bloco, que é pra, é, mandar o sinal de redstone, é, de acordo com os blocos, que, de acordo com os blocos, estão iguaizinhos aqui, essa parte tem que estar, nessa, os blocos estão nessa parte, tem que ser iguais, os blocos estão aqui, pra poder mandar o sinal de redstone, pra abrir a porta, aqui, 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 a mesma que a coordenada, é, são as coordenadas, e, esse, o comando que eu faço, é igual o comando do clone, que eu mostrei já no vídeo passado, é, igual, o comando do clone, do fill, também, aqui, a coordenada do campo, inferior esquerdo, aqui, ó, é, esse, esse aqui, é a coordenada do campo, inferior esquerdo, esse aqui, é a coordenada do campo, do campo, do campo superior direito, e, esse aqui, é a coordenada do destino, é, do destino, que é aqui, aqui, que eu coloquei, esse é o destino, pra, aqui é o campo superior direito, e aqui é o campo inferior direito, né, e é isso, bom, agora vamos pro próximo, o último, né, que é, que é meio que, cara, tá dando muito lag, deve ser, porque eu estou gravando, num, num mapa gigante, aqui, tá dando muito lag, mesmo, não sei lá, mano, muito lag, tô com, tô rodando por 8 de FPS, agora, né, neste momento, é 8 de FPS, tá dando muito lag, mesmo, é, porque eu estou, eu criei esse mapa no bioma amplificado, que é, que é um computador muito bom, pra rodar, e direito, porque, tem muitas coisas, é, muitos blocos, ó, aqui, ó, as montanhas são gigantes, também, eu tô aqui no, aí, agora, no tamanho 86, né, no bloco 86, lá em cima, tem muitos blocos, mas ainda, só eu que não mostrei ainda, tem muitos blocos ainda, esse é um novo comando aqui, que, é, que foi adicionado, aqui, ó, viram, eu estraguei a surpresa, que droga, mas que droga, esse é o novo comando, que é meio que, por controle remoto, se você tiver com um item na mão, ele meio que abre a porta, eu estraguei a surpresa agora, tipo, eu tô com a alavanca aqui, ó, o controle, eu coloquei, dei o nome de o controle, ali, né, deixa eu colocar, é, na mão, é meio que abre a porta, aqui, ó, meio que abre a porta, se eu tirar a da mão, aqui, ó, eu tirei a da mão, eu posso colocar em outros slots, aqui, ó, tipo, slot número 4, não vai dar, não vai abrir, só se a alavanca que tiver no, é, no slot número 1, que vai abrir a porta, comandoi isso aqui, né, é o give, é, pra me dar a alavanca, é o give, arroa, é o minecraft level, porque agora não estou conseguindo mais usar o ID dos itens, pra, é, me dar, é, pra invocar os itens, tem que usar esse código aqui, minecraft, 2.level, tem que usar esse código, a quantidade, é, e o, esqueci como que, isso aqui, né, mas coloca 0, 0, aqui, né, aqui é o display, o nome, o controle, coloquei o nome, é, você tem que colocar esse display, ó, dois pontos, name, é, pra colocar o controle, que é o nome, pra poder te dar isso aqui, alavanca com o nome, o controle, agora, esse aqui, é, deixa eu voltar aqui, eu, agora, pra abrir a porta, eu usei esse comando aqui, chamado testfor, opa, é o testfor, arroba, pq, sou eu, o player mais próximo, inventory, que é, pra localizar o item que tá no inventário do, do player, o slot número B, que é o, que é o primeiro, é, slot, o tag, aqui, ó, o tag, pra, meio que localizar o nome, é, da alavanca, tag, display, name, ou controle, que é o nome da alavanca, e o, e, tem que estar com o item aqui no, slot número 0, pra poder, que, pra, que possa funcionar o item, e, pra que o item possa funcionar, e, e, deu esse resultado aqui, ó, a porta se abre aqui, ó, você pode fechar aqui, tá dando muito lag, eu vou terminar o vídeo por aqui, na verdade, já acabou, né, o que tinha que mostrar, não tem mais nada, que eu me lembre, não tem mais nada, que eu, que eu preciso mostrar, tá dando muito lag aqui, porque, esse mapa é muito grande, meu Deus, aqui já melhorou um pouquinho, não sei porquê, só lá, deve ser porque tem redstone lá, funcionando, é, que, que fica com lag, aqui não fica lag nenhum, só lá, mas, tudo bem, gente, esse é o vídeo, o vídeo vai ficar por aqui, se você gostou do vídeo, clica em gostei, se você gostou bastante, favorita, compartilha nas suas redes sociais, para ajudar na divulgação do vídeo, se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo, para se inscrever, para ajudar, para receber mais vídeos, como esse, isso ajuda muito, vocês dando gostei, compartilhando o vídeo, para ajudar o canal a crescer, e é isso, pessoal, até a próxima, e falou!